Kevin 360 na área, mais um dia de oportunidade, bem-vindo, isso aqui é meu canal, estamos testando aqui o 4K do S20 FE, testando a frontal, e também deixa eu colocar aqui, para trás, e aqui é o 4K, filmando aí a frente, está meio escuro aqui, então não se preocupe, e fala, nossa, mas fica ruim e tal, deixa eu virar para mim aqui, nossa, moda antiga aqui, então esse aqui é o 4K, essa é a câmera traseira, eu virei assim para vocês conseguirem aí diferenciar, agora deixa eu virar de volta, aqui, e vou voltar aqui para mim, aí, por que eu estou fazendo isso? porque eu tenho a mania, às vezes, de ficar mudando, né, às vezes estou filmando algum vídeo aqui, e aí, por exemplo, quero mostrar a moto para vocês, aí eu coloco para lá, dependendo do seu celular, por exemplo, a sua câmera traseira filma 4K, e a sua câmera frontal filma 1080p, quando você subir para o YouTube, o que era 4K, vai ser perdido, e aí vai ser estabilizado o seu vídeo no 1080p, então estou fazendo o teste para saber se no YouTube vai ser reconhecido ele como 4K, beleza? Então se estiver aqui no cantinho, do lado aí, na configuração do vídeo, 4K, significa que deu certo, beleza? Se não é inscrito, se inscreve, ajuda o Kevin aqui, estamos juntos, até a próxima, vamos que vamos, valeu!